Olá meus irmãos umbandistas e afins, mais uma vez eu quero agradecer pela oportunidade. Nós estamos mais uma vez aqui no nosso canal Umbanda Eu Sinto e vamos pedir ao nosso Divino Pai Criador que nos abençoe em mais esse bate-papo. Peço a bênção aos meus mais velhos e aos meus mais novos, aos pais e mães orixás e peço que tudo transcorra na mais perfeita harmonia. Irmãos, hoje nós vamos dar sequência a um assunto que nós discutimos em outro vídeo sobre as águas. O tempo acaba ficando corrido, a gente falou, mas não falou, ficou faltando algumas coisas aí. Então já é de conhecimento de todos que os umbandistas, eles usam muito as águas para que possam fazer seus trabalhos espirituais. Então eu queria dar algumas dicas aqui, dar continuidade algumas dicas sobre as águas. Lua é muito importante na retirada das águas do campo de força do orixá. Se a gente vai fazer um trabalho para que cure uma doença, corte uma demanda, retire alguma coisa de negativo da vida da pessoa, nós temos que observar que a colheita dessas águas deverá ser feita na lua minguante. Por quê? Porque as fases da lua influenciam na força das águas. Eu estou dizendo nós médiums, porque é muito importante ficar claro uma coisa. Quando o vosso guia pede para você fazer um trabalho, o vosso guia ele fala para você, terça-feira dê tal banho, sexta-feira tal hora faça tal banho. Então o guia ele em si já tem esse conhecimento e a manipulação dessas energias necessária para aquele trabalho. Agora nós como médium, muitas vezes não, até por preguiça, não temos esse conhecimento e vamos fazendo de qualquer jeito. E muitas vezes o trabalho não funciona. então fica aqui a dica para que esses trabalhos, esses elementos tenham maior funcionabilidade dentro do ritual. Então como eu disse, a lua minguante, uma água colhida na lua minguante, vai lá, colhe a sua água, anote lá a lua que está sendo colhida, a lua minguante, que com certeza você vai poder usar essa água para cortar demandas, tirar pragas, doenças, enfim. Minguar qualquer coisa que seja negativa que esteja na vida da pessoa. A lua nova, o nome já diz, né? É uma lua usada para se renovar as coisas. Às vezes você precisa renovar uma energia de um filho, você precisa que abram-se portas para você de emprego, de oportunidades, até dentro do próprio emprego mesmo. É bom fazer um banho, ou eu aprendi a fazer um banho que o caboclo me ensinou. Observa, lua nova, renovação, lua crescente para aquilo que está estagnado, aquilo que não anda. Você muitas vezes está com as coisas paradas, né? Energia parada, lua crescente. Então você retira a água na lua crescente, porque essa água vai vir com esse poder, com essa energia. Lua cheia é para concretização das coisas. concretização. Então a lua cheia é porque chegou no ápice, né? Então eu preciso disso, eu preciso me inundar dessa energia. Às vezes a pessoa está desmotivada, né? Ela toma um banho lá na lua minguante para minguar aquela energia e ela já toma um banho na lua cheia para que aquelas coisas se concretize. Isso você pode fazer com as águas, isso você pode fazer com as ervas. Veja bem, meus irmãos, eu estou dizendo na questão do médium, eu não estou dizendo na questão do guia. A gente nunca vai interferir no banho do guia, na ordem do guia, desde que a pessoa realmente esteja mediunizada, realmente com o guia incorporado. Mas estou dizendo dos médiums que hoje já estão mais buscando esclarecimentos e muitas vezes não se atentam para esses fatos. Então sempre reverência. Então é muito importante. Evitem sujar a natureza. Então se eu vou ao santuário, eu sei que lá no santuário existem pessoas que são pagas para recolher aquelas sobras de objetos que ficam lá. Mas por exemplo, se eu vou num santuário natural, que é o mar, que não é só um bandista que frequenta, é meio complicado de eu levar um barco de isopor, eu levar frascos de perfume, eu levar pente, levar espelho, porque eu vou sujar a natureza. Então como eu disse no outro vídeo, leva um perfume ao qual você possa derramar as gotas no mar e encher aquele frasco para você trazer o axé da mãe para você. Leve pétalas de rosa, se adentre ao mar, pelo menos até o vosso joelho e despetá-la ali, se você for levar as rosas ou outro tipo de flor, despetá-las as rosas, oferecendo à mãe e manjar, que aquilo não vai causar sujeira, é a natureza, não vai sujar ninguém, não vai agredir ninguém. E ali depois que você fez essa saudação, você peça licença para a mãe e recolha aquele axé. Banhos, cabeça, pescoço, isso é de orientação do vosso dirigente, do vosso sacerdote. Só lembre-se de uma coisa, todo primeiro do ano, toda virada de ano, as pessoas vão ao mar e falam, ah, vou pular sete ondas. A gente sempre ouve isso. Mas nós não podemos esquecer que muitas vezes nós precisamos passar por baixo das sete ondas, para que as sete ondas sagradas nos limpe, nos limpe, retire todas aquelas energias. Então não pule só as sete ondas, mergulhe ali, num lugar onde você tenha condição de não se afogar e deixa as ondas também limparem, né, trazerem o seu axé e limparem as suas energias. A água do mar serve muito para isso. A água do mar, ela é muito usada para tirar o negativo, né, o sal, ele tem esse poder de desagregar forças negativas, forças trevosas. Então, sempre com reverência, pedindo licença. Pessoas que têm problema com crianças, né, o pai sempre nos ensina, banhe a coroa do vosso filho com água de mina, que é a água voltada à nossa divina mãe Oxum, das águas cristalinas. Ela trabalha nesse campo. Então, crianças que têm problema com leite de mãe, ou crianças que têm problema, troca a noite pelo dia, que chora muito, que tem rejeição do leite materno, o que que deve fazer? Vai a uma mina d'água, peça licença à mãe Oxum ali das fontes cristalinas. Peça licença para que você possa retirar essa água para cuidar dessa criança. Chegando em casa, pegue essa água, banhe a coroa da criança, se puder ferver um pouquinho dessa água para tirar qualquer elemento negativo ali que possa ter de propriedade e dar um pouquinho para a criança tomar, isso vai ajudar muito, tá? Observando, mais uma vez, as fases da lua, tá bom? Água de cachoeira é água de prosperidade, é água para se renovar, né? É água do pai Oxumaré, é água da mamãe Oxum, tá? Então, a água, como eu disse no outro vídeo, é vida. Então, nós vamos trazendo muitas coisas, porque os pais vão nos falando muita coisa sobre as águas. Poderíamos ter quatro, cinco programas aqui sobre água, mas água é uma coisa muito grande para se falar em apenas um ou dois vídeos. Então, nós vamos pedir, assim, que numa outra oportunidade a gente venha falar, mas que fique aqui esclarecido para vocês que nós, umbandistas, temos que ter reverência e para poder aproveitar sobre esses grandes axés que as mães orixás nos dão. Gostou do nosso vídeo? Curta, compartilhe, inscreva-se. Convide os nossos irmãos aí também para compartilhar e a gente logo, logo vai abrir aí um link de perguntas aí para a gente poder estar interagindo sobre esses assuntos que a gente está falando aqui. Nós vamos pedir a nossa Divina Mãe Emanjá que nos abençoe, a Divina Mãe Oxum, a Nossa Divina Mãe Nanã, que são detentoras das águas, que elas possam nos banhar com esse grande axé da vida. Muito obrigado, meus irmãos, peço a vossa bênção e até o nosso próximo programa, Umbanda Eu Sinto. Que assim seja.